E aí, bora Pietro, aê galerinha do YouTube Aê galerinha Aê galerinha do YouTube Pietro agora, vai passar a pomada Vem Pietro, bota ele aqui o irmão Vamos cantar, vamos cantar, canta aí Qual é a música que tu sabe cantar, Pietro? Um, dois, três, quatro, um A É Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Opa! A bola vem meu Vem meu Um, dois, três, quatro, um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau